Tô matando alguém aqui na picareta CC CC No telhado, no telhado tem já Matei mais um Porra matei seis Matei mais um Matei dois Porra matei seis vei Opa, aqui atrás, aqui atrás Ah, tá dentro da casa Ah, não vou atrás porque eu tô sem munição Aquele em cima da casa tá... Moria... Miadaço Um novo que pegou meu bagulho sem nada Não tinha dois Ah, os caras já tão subindo morro lá, ó Tem gente subindo aí, eu acho que é novo Tô aqui, tô aqui Eu desci Tô sem... Deu uma regada de leve Ah, acabou o material Não tô vendo Tá puxando aqui em mim Nossa, eu miei um Mano, miei muito um, véi Ah, mas a gente tava muito na merda, cara Meu Deus do céu Gigi, tem um abrindo pela esquerda aí, mano Ah, tá subindo ali Vamos puxar nesse panda, mano Mais um cheiro, acho Opa Boa, moleque Acertei Caraca, velho Vai ser trampo a gente chubir ali, hein Chubir Opa Como é que errou, mano? Meiei um cheiro dos dois Não vi eles ainda Ah, tô dando velho Que? Ah, velho Ah, sempre eu mesmo Sempre eu Oh, mano Que balita Que balita Nossa, ó, nova parada, ó Ah, eu caí O que tem aqui, maluco? Você acha que eu não vou te ver? Caralho, tá atirando, né? O cara acha que fica invisível, mano? Tá achando o gato parzinho, irmão? Tem um... Tô com um chudinho aqui, ô, Vini Não, eu tô com... Vou tomar vira-vira aqui Uh! Ponte humilde Desculpa aí, desculpa aí, mano Tem gente aí, Canedo? Tá aqui, não? Não, eu te diria, eu te diria Tem gente por aqui, digia Eu matei um aqui, mano Mas só Você lutiu tudo aqui já? Acho que não Tem um portal aqui Tem um portal aqui Tem gente por aqui, digia Se quiser carregar E instalo no caminhão Ih! Uma máquina Dior Dior Tem a... Penojenta Ah, madeira Boa Carta uma Ih! Tem chudinho aqui, alguém tá carregando? Eu carrego Ah, pode carrega Penojenta Brrrrrrrr Topa mais... Acho que mil feijões por segundo Vou aqui na Mata Atlântica mesmo Dar uma farmada Porque o Fire Mon ali dentro é foda Joga muito bem, melhor live Tamo junto Valeu Rafa Obrigado pelas estrelas, mano Aê galera Volto as estrelas, porra É isso aí, Facebook Por que? Tamo junto. Ah, eu ia matar, cara. Por que ele rushou em vocês, animal? Entendi nada. Ah, eu ia roubar aqui. Eu ia ser mó lindo. É verdade, cabelo. Tu não vai pegar o chute aqui, não, queridão? Onde? Onde eu tô. Ok, vai caminho. Cabelo, eu fui tentar jogar com essa arma que você fala que é boa, meu amigo. Qual arma que eu falo que é boa? Cadê dois tiros aí? Ah, não é não? Ah, para. Muito boa, velho. Porra, cara. Eu acerto no... O cara engole minha arma, dá 30. Então, o cara enfia no meu dedão do pé, dá 250 mil? É claro. Nossa. 250 mil, poxa. 250 mil, cara. Se fosse 200 mil, eu até acreditar. 250 mil, não dá para acreditar, não. Ai, mano. Desgraça essa porra, essa arma, mano. Ah, double BR, é o que você diz? É. Ah, mas é igual a qualquer outra 12, né, mano? A partir do anterior, eu dei uma pampada na cabeça do maluco que deu 7 de dano. Ah, é. Também. Beleza. Beleza, tamo. Valeu. Caramba, vem uma R verde aqui. Vocês viram alguma M4 por aí, verde? Eu acho que isso não. Estou com branca também. Cruz. É do baú, só vem branca. Ô, Raupe, apareceu alguma coisa para tu... Tipo, você tem que trocar de nome e eles falaram que foi recusado ou você nem pediu? Não sabe onde pede. Ah, tem um Homem-Aranha ali, Didi. Aqui embaixo, ó. 285. Tem uma R verde aqui, Didi. Ah, é? Então deixa ele, não pega ele não, hein. Ah, o cara. Não, já é minha, pô. Ah, já é sua. Só que você falou, vou pegar. Baraberê, berê. Galera, ele já foi tudo. É, no caso, ficou tudo só para ir e voltar. Eu já tinha outra, mano. Tá louco? Por isso que eu falei, não pega essa aqui não. Porque eu ia gastar o que eu tinha para voltar lá atrás para pegar a Rzinha. Entendeu? E é o mínimo de calculado. O cara é o consumista, mano. Entendeu? Foi friamente calculado. Não, consumista. Não, contavam com a minha astúcia. Maldito capitalista, né, mano? É, eu vi. Vini, quem vai ser o presidente do Brasil? Cara, certeza é que se eu estivesse participando, com certeza eu seria, velho. É, eu concordo, mano. Imagina eu de presidente do Brasil. Pelo amor de Deus. Eu vini contra a corrupção, lógico. Contra a corrupção. Ah, tem mais shield aqui, Gabelo. Não, já estou full, já. Eu carrego, meu Deus. Tem mais aqui. Na casinha pequenininha aí do lado. Ué, mas lá acho que tem mais. Ó, o que eu ia fazer de... Qual seria a sua proposta para a segurança pública, Vini? Melhorar as internets. Opa, quem usou isso aí? Eu não. Atrás, Gia, atrás. Traz, 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 traz. Opa. Ó, você senta no shield aí, se roubar é sacanagem. Ah, eu nem vou então, mano. Não, mas tem mais. Tem nessa casa, tem nessa casa, Gigi. Ué, já morreu direto? Ah, mas a gente está derrubado. É um shield de 50 aqui se eu quiser carregar também. Eu não posso carregar não, mano. Ainda estou com... Oito shieldinho, prefiro. Ó, por um mundo gamer melhor, sem lag, sem ping, por uma internet mais barata. Não, calma, não terminei. Calma, calma. Não, não. Porque, ó, pensa comigo. Não, 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 pera, ó. Pera. Ei, calma, FT. Mano, a razão de presidente é muito, é muito... Ó, pensa comigo. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral, gratuito, obrigatório. Se... Ó, pé, pensa comigo. Se a internet for mais acessível, não tiver lag, não tiver ping, tiver um valor mais baixo para a galera comprar videogame, computador... Aí, em vez da galera ir para a criminalização, eles vão ficar em casa jogando, cara. Pronto, viu? Concordo, concordo. Resolvido dois problemas. O valor alto das paradas e o... O que que era o outro mesmo? A criminalização, viu? Caralho, eu sou um gênero, eu devia ser presidente. Glória a Deus. Ô, galera, 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 aqui, ó. No... Mande rato aqui, correndo aqui, ó. Puta que pariu, eu tô do lado dos ratos, merda. Ai, eu tô do lado dos ratos, cara. Poxa, diabo. Esses caras jogavam em mim, relaxa. Desceu aí, Vim. Atrás, Steven. Atrás. Desceu, atrás, Steven. É o mil para tu matar, é disso que eu tô falando, porra. Ah, cara, era para dar no seu fiofó, mano. Ih, 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 ih. Tem no fiofó dela. Acabou? Acabou. Ah. Jogar muito. Ah, só mais P1. É isso que eu tô falando. Tem, ó, porpurina. Em 2022, em 2022, eu vou virar presidente dessa bagaça. Porpurina, vem cá, porpurina. Rápido, porpurina. Tô chegando, bebê. Eu não sei onde você tá, desgraça. Eu não, eu não. Tá aí, ó, porpurina. Obrigado, bebê. Deus abençoe, América. Ah, porra, porra. Não, 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 não. Eu vou tomar dano ainda, cara. Caracudas. Aquilo ali é um jump? Ah, acho que sim. É alguém trolando. Acho que eu acho tudo brincando lá, mano. Tu não toma dano? Acho que eu tô. Seu pé tá bugado. Vem pra cá, vem pra cá. Galera, galera, vem pra cá, ó. Tem gente pra cá, ó. Aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Não, eu vou ser o presidente e o Didi vai ser meu vice. Entendi nada. Meu vice, meu vice. Não. Eu deitei um já, hein. Au! Deve que eu tava deitado na poça. Fica na tua boca, cara. Não desmerece minhas kills, não, mano. Tô um lixo, cara. Ele tava parado só, mano. Mas e daí? Ninguém precisa saber disso. Tem um na direita e dois na esquerda, mano. Aí, ó, cabelo. Não tô reta, tem dois, se eu não me engano. Não teria nenhum dos últimos. Eu tô desesperado, velho. Ui! Que é outra? Não. Roubou na cara de pau, mas tudo bem. Eu que ia roubar, mano. Tropa, achei, achei. Aqui, ó. Baixo? Aí, ó. Aí, ó. Aí, meu. Aí, meu. Tem um XG de 50 lá atrás, mano, que eu não consegui pegar. Tem uma... Eu tenho... Ah! Tem cara aqui pro S. S, S, S. Ah, o Didi matou. Safo. Saúde. Que? Ah, o cara se matou, mano. Fui eu que matei. Ah, sério? Ah, foi a mano. Foi a namorar o meu. Ai, cara. Ah, namorar o meu, mano. Namorar o meu, namorar o meu. O Didi foi o maior bonitão de Homem-Aranha no cara, grudando o cara. Namorar o meu, namorar o meu. Não, eu tirei toda a vida dele antes. Não, não, não. Toda. Eu cheguei lá, o cara tava só desligando. Eu cheguei no cara, não vem não. Ih! Não. Que isso, mano? Caralho, eu roubei demais, mano. Meu Deus, eu fiquei até com vergonha agora, mano.